O censo começou em agosto de 2022. Em Pato Branco havia, segundo Xerion Kalef, chefe da agência do IBGE, 75 vagas para recenseadores, mas efetivamente só foram preenchidas 50 e destas, apenas 20 trabalharam 8 horas por dia. Os demais, à noite ou final de semana. Por isso, o censo está demorando. Mesmo assim, faltam menos de 10% do município para ser visitado. A gente já passou por 90% das casas, dos bairros. A gente já conclui quase todo o interior. Então, a gente tem quase certeza que em fevereiro a gente consegue terminar o cadastro. Segundo a Sanepar, em Pato Branco, hoje há 36.568 ligações de água. Segundo recenseadores do IBGE, desse total, 2.700 imóveis, ao serem visitados, eles são vagos. Não tem moradores. Outra informação dos recenseadores é que 1.927 casas habitadas, quando visitadas, os moradores não estavam. E outro dado preocupante. Hoje, 697 pessoas disseram que não querem responder ao questionário do IBGE. O censo revela muitos dados para a elaboração de políticas públicas. Quem não responde, não existe para o governo. Infelizmente, tem algumas pessoas que ainda estão com um pouco de preocupação em receber o recenseador. Que argumentos eles usam? Algumas pessoas dizem que estão ocupadas. Algumas pessoas dizem que não querem e pronto. Não vou responder e pronto. E não voltem mais aqui, eles falam. São poucas as comunidades e bairros que ainda não foram visitadas. Aeroporto, Brasília, Dalroz, Fraron, Parzanello e Sambugar. Nesses bairros, a gente ainda não terminou o cadastro. Então, os recenseadores ainda estão passando. Nas comunidades rurais, só falta uma parte, não é tudo, né? Parte do São João Batista, o que é mais próximo lá do Rio Pato Branco. Parte do São João Batista, parte do Nossa Senhora da Saúde e parte do Paço da Ilha, que é perto do São João Batista. No resto das comunidades rurais, nós já passamos em tudo. Para estimular os que ainda não responderam, a Prefeitura está auxiliando. Uma das medidas foi disponibilizar um telefone para contato através do aplicativo WhatsApp. A Prefeitura, então, tem um número de WhatsApp, que eles ficam assim durante o dia, no horário do expediente, né? É 991180729. Por escrito, enviar nesse WhatsApp o nome de uma pessoa da casa, o telefone de contato e o endereço completo. Porque o nosso cadastro é por endereço. Então, a gente vai pegar o endereço e conferir, né? Se por acaso alguém da tua família não te avisou, acontece bastante, né? O pessoal não avisar que já respondeu. A gente vai verificar que já tem o cadastro e vai confirmar os dados com vocês. Mas, então, se vocês não receberam, se você é uma dessas 1.900 casas, por favor, entre em contato por esse telefone. O pessoal não avisar que já tem o cadastro e vai confirmar os dados com os dados com os dados.